E agora a gente vai conhecer um lugar muito especial, a tenda dos artistas, um canto quase sagrado para todos que fazem parte do circo. Aqui são, a gente viu as máscaras, né, ali, e aqui os figurinos, ali tem mais um monte. Eles foram lavados, eles estão aqui para secar, ó, por isso que tem aqueles ventiladores ali atrás, aqui é o lugar de secar os figurinos. Ele não pode tomar sol. A gente está aqui dentro da tenda principal, que é onde acontece o espetáculo, este é o palco. Nesse momento o palco se abriu e apareceu uma cama elástica bem ali no meio e a gente está aqui com o Ken. O Ken está fazendo o aquecimento dele. Aqui dentro, gente, é uma tenda relativamente pequena, não é muito grande, mas é extremamente confortável, né. As poltronas são confortáveis, é tudo refrigerado, inclusive o Cirque viaja com seus próprios geradores, toda a energia daqui é gerada por esses geradores próprios do Cirque. E vamos chamar o Ken, ver se ele vem dar um oi para a gente? O Ken veio dizer olá para a gente. E eu disse que o trabalho dele, pular numa cama elástica, parecia ser o sonho de toda criança. Ele riu e concordou. Perguntei-se quando o menino, ele pulava na cama dos pais. Ele confirmou e até imitou a mãe. Mas o que Ken nunca imaginou é que um dia ele seria pago para pular no power track do Cirque do Solar. Mas tudo que é bom acaba um dia, né. A nossa viagem, a nossa aventura vai ficando por aqui. A gente vai se despedir agora da Caroline e até a próxima temporada do Cirque do Solar. Se você gostou da matéria e ficou morrendo de vontade de assistir ao espetáculo, programe-se. O Alegria está esgotado no Paraná, mas ainda passará por Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Travei a agenda com as datas dos shows. Acesse o site do Credencial e aproveite para pedir vis desta matéria. Acesse o site do Edith Bottor Alegre. hiciste parte do Edith Bottor Alegre